Muito bem, dona Mari Verdã, já vamos direto para Campo Grande, fazer a nossa conexão com o Gerson Vassofo, que está lá na Assembleia Legislativa. Hoje teve sessão e que foi pautado aí, meu amigo. Bom dia. Bom dia para vocês, El. Bom dia para todos aí em Três Lagos também. Vamos falar um pouquinho sobre essa sessão, a sessão de hoje que foi bem breve aqui na Assembleia, tá? Quarta-feira é dia de CCJR, reunião da Comissão de Constituição, Justiça e Redação, por onde passam aí todos os projetos e são analisados então as suas constitucionalidades. Bom, hoje nós tivemos, passando novamente pela CCJ, um projeto que altera a carreira dos militares aqui de Mato Grosso do Sul e também prevê isenção da Previdência para os militares aposentados que possuem comorbidades. Esse projeto já havia sido aprovado antes, mas ele recebeu algumas emendas na sessão plenária, então ele voltou para a CCJR, foi aprovado novamente e agora segue novamente para primeira votação, segunda votação e também redação final com os deputados nas sessões plenares. É provável que ele esteja pautado para amanhã na ordem do dia. Bom, outro projeto também passou hoje aqui na CCJ, é um projeto aí que provoca, né, prevê aí algumas mudanças em procedimentos de licitação de obras aqui em Mato Grosso do Sul. Esse projeto, ele prevê aí que a etapa da habilitação, a etapa da licitação, a etapa da habilitação, passa a vir antes das fases de apresentação de propostas e de julgamento. Então agora, uma empresa, quando for participar da licitação, ela tem que se mostrar habilitada primeiro para depois, então, fazer as suas propostas. O objetivo desse projeto é tornar os processos mais eficientes, ágeis e práticos, de acordo com a justificativa do governo do Estado. Esse projeto passou pela CCJ, então, e ele já foi também votado em primeira discussão hoje na sessão plenária que teve início ali com um pouquinho de atraso, mas também foi bem breve. Logo nós tivemos a ordem do dia com os deputados votando esses projetos e a sessão de hoje foi bem rápida aqui na Assembleia, tá? Apesar de ser bem rápida, a ordem do dia estava cheia. Nós tínhamos aí seis projetos pautados para hoje que foram votados pelos deputados, tá? Vou falar de alguns entre eles aqui. Um projeto que estabelece diretrizes para valorização e empoderamento da mulher no campo. Essa proposta, ela estabelece políticas públicas, normas gerais e critérios básicos para fomentar a atividade rural das mulheres em Mato Grosso do Sul. É uma proposta que foi votada em redação final e aprovada, agora segue para a sanção do governo. Em discussão única, foi votado também um projeto aqui que institui o Dia do Beat Tênis aqui em Mato Grosso do Sul. Muita gente pratica esse esporte, esse esporte vem aumentando muito a sua prática esportiva aqui em Mato Grosso do Sul e, por isso, os deputados proporam esse projeto de lei que, então, o Dia do Beat Tênis será comemorado no dia 26 de agosto se for, então, sancionado pelo governo do Estado também esse projeto de lei. E aí, outros projetos também passaram por essa manhã. Como eu falei ao todo, foram seis. Eu elenquei para vocês só dois dessa ordem do dia de hoje, mas todos os detalhes vão estar disponíveis lá no nosso portal ICN67, uma matéria também, Israel.